Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com.net ou .org, pessoal. Bom, Feliz Natal para todo mundo. Primeiramente, um Feliz Natal para todos. Do Eletrônica para todos, para todos vocês. Feliz Natal, pessoal, de coração, independente de credo, religião e tal, mas é uma data, é um momento, é um período, então, que sirva aí para a gente ficar mais fraterno, mais próximo, mais unido e eu acho que a intenção do Eletrônica para todos sempre foi essa, né? A união, compartilha conhecimento, porque aonde vem buscar vai ter gente unida. Pessoal, o vídeo de hoje é, vamos falar sobre, vamos voltar não, mas vamos falar sobre eletrônica digital e eletrônica analógica. Vamos um pouco lá para a analógica, que não é nem tão analógica assim, mas pelo menos não tão programada. Vamos falar sobre, comentando sobre o funcionamento de uma fonte chaveada. Exato, uma fonte que funciona com aquele princípio PWM. Rodrigo, eu já ouvi falar sobre PWM, cara. O que que é isso? Eu já ouviu? Bacana. E o funcionamento de uma fonte assim? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, pessoal, aí, agora, nesse final de ano aqui, cara, poucas horas antes de seguir trabalhar, mas por que as horas aqui não tem hora? Agora aí, como vocês veem, eu estava postando sobre fontes, tem um monte de fontes aqui, não, duas fontes apareceram para consertar, que vieram justamente lá do trabalho. Eu tenho até um mérito aí, né? Mas, pessoal, por que falar sobre essas fontes? Por que consertar essas fontes? Por que, cara, por aqui custa bastante caro, então, o vídeo de hoje é consertando, comentando sobre o funcionamento de uma fonte chaveada. Vou mostrar uma fonte para vocês, como que mostrei agora, vou mostrar uma outra, uma variada totalmente, uma outra que a gente está tentando reparar e já até parece que conseguiu. E o vídeo de hoje é sobre isso. Vamos falar sobre fontes, fontes de energia, sabemos que tem fontes lineares, fontes PWM. Vamos falar sobre a fonte chaveada, fonte esvaziada no princípio PWM, de largura de pulso modulado. E esse vídeo a gente corre para a eletrônica analógica de novo. Coisa que a gente pouco está fazendo aqui no eletrônicaparatudo.com, mas agora a diretora falou, vamos gravar esse vídeo aí porque isso é interessante. E a gente, então, vai passar para vocês o que a gente tem. O que eu não tenho, não posso passar, né? Só posso passar o que tenho. Então, pessoal, vamos sair desse panorama, dente. Ah, ó, eletrônicaparatudo.com está aqui, estou aqui, mas vamos sair desse foco e vamos vir aqui para a placa, tá? Para a fonte, para a placa da fonte. E com um caderninho de anotação do lado para a gente fazer algumas anotações, para que eu possa mostrar para vocês algum raciocínio. Então, a gente sai desse ângulo e vem para cá. Não vamos prolongar... Rodrigo, esse vídeo vai ter uma hora, cara? Não vai ter não, pessoal. Não vai ter mesmo. Porque esse vídeo eu não tenho... Não sou dominador do assunto, mas vou tentar passar para vocês o que eu tenho comigo, tá? E a partir daí, a gente conclui e fecha com chave de ouro, se Deus quiser. Então, vem comigo. Bom, pessoal, estamos de volta. Olha aí, já de cara aqui, a placa da fonte, tá? Uma fonte de princípio de funcionamento chaveado, com pulso PWM, tá aí. Para vocês terem uma ideia, primeiramente, da placa da fonte, tá? O verso dela, tá aí. Bom, mas o importante aqui é o top. Então, vamos lá. Vou começar por aqui. Assim, acho que a luz é melhor. Pessoal, olha só. É uma fonte, tá? Essa fonte é uma fonte, tá? Que... Vou deixá-la aqui, sim, do lado. E vou começar a escrever. Tá, melhor botar para cá, eu acho. É uma fonte... O Cameraman me ajuda aí, porque eu não tenho como. É uma fonte chaveada, vamos dizer assim. Porque ela funciona a partir de pulsos do tipo PWM, tá, pessoal? Rodrigo, e o que é pulso PWM? Legal. Pulso PWM, significa também, ó... Largura de pulso modulada. Ah, mas Rodrigo, eu não entendi nada. Beleza. São ondas, pessoal, que nós podemos controlar, ó... O seu tempo. De alto, baixo. E assim segue. Entende, ó... Aqui a gente tem um tempo. Aqui a gente tem outro. Aqui nós temos outro. Então, isso, ao longo do tempo... Então, isso, ao longo do tempo... Tá... Ao longo do tempo... É uma fonte chaveada. Que é justamente o princípio de funcionamento dessa fonte aqui. Mas, Rodrigo, além da fonte chaveada, temos também o quê? As fontes, que eram muito utilizadas antigamente. Até hoje tem um pouco mais. São cada vez menos usadas. As fontes lineares. O quê? Ah, mas, Rodrigo, qual a diferença? Essa aqui fornece tensão AC. E essa aqui, DC? Não. Essa não fornece nada de AC. Essa também fornece DC. E essa aqui, igual. Mas o princípio de funcionamento é diferente. As fontes chaveadas têm o famoso... Tá... Transformador. Que tem um núcleo aí de ferrite ou laminado. Aí tem... Isso aqui entra aqui. Ou 110, ou 220 VAC. Tá? Tensão alternada. E aí... A partir daqui... A gente baixa essa tensão... Tá? Vamos dizer, pra 12 volts. Que não são contínuos ainda. Ainda são VAC. E aí... A gente pega esse cara... Retifica... Tá? Através de uma ponte de diodo. Pode ser... Vou aqui representar com uma... Retifica... Filtra... Tá? E... Tem uma tensão... Lá na ponta. Tá? Através de um regulador de tensão. Pode ser... Mil coisas... Um transistor. Enfim, pessoal. Só que... Esse tipo de fonte... Perde pra esse outro tipo... Por conta... Linearilidade. Tá? Então... Mas por que, Rodrigo? O fato é... Pessoal... É esse tipo de fonte... Que utiliza... Vamos dizer... Um transistor... Tá? BCE... Qualquer coisa... Enfim... Mas ele perde... Por conta da... Potência... Ele dissipa... A potência... Em forma de calor... Utilizando... Seja um regulador de tensão lá... Tipo um... LM317... Um LM7805... Tá? 7806... E por aí vai... Então... Esse tipo de fonte... Perde... Por conta do calor... Ela gera calor... E calor... É... Perda... De potência... A gente joga a potência fora... Em forma de calor... Tá? É difícil explicar... Pessoal... Mas o lance é... Quanto menos calor gera... Melhor... Por quê? Porque ela não tá jogando energia fora... Tá? A gente não quer calor... A gente não tá fazendo uma churrasqueira... A gente tá fazendo uma fonte... Já a fonte... Do tipo... Difícil... PWM... Funciona de outra forma... Que é... Diferente dessa... Ela não precisa desse... Lance... Que tem aqui... A regulação... Tal... 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 Ela tem um transistor... Do tipo... Geralmente... Moisfet... Que é um transistor... De... Efeito... De campo... Rodrigo... O que é isso? Bom... Ele tem... O seu gate... O seu dreno... E o seu source... Tá bom... Tá em inglês... Vamos lá pro português... Tem a sua... Porta... O seu dreno... Supridouro... E o seu... Supridouro... Foi como até aprendi pessoal... Então... O que acontece nisso? O que acontece é... Que diferentemente dos transitores do tipo... Bipolar... Que é o famoso... BCE... Base... Coletor... Emissor... Esses caras aqui... Ó... Eles tem... A porta... O gate... Totalmente isolado... Tanto do dreno... E do source... Então... Ele funciona... A gente aplica uma tensão no gate... E ele deixa conduzir... Entre o dreno... E o source... Tá... Mas ele... Não é controlado... Tá... É como... Ele funciona com efeito de campo... Aplicando uma tensão no gate... Ele emite um campo... Ele gera um campo... Elétrico... Que... Faz... Correr as cargas... Tá... Entre o dreno... E o source... Ele não precisa... Ficar recebendo... Constantemente... Uma tensão aqui... De jeito algum... Ele recebe... Um pico... Ele arma... E aí... Deixa correr... Então pessoal... É um transistor... Bastante bacana... É... Sensível... Também... A energia... Eletrostática... Tem que ter cuidado com isso... E... Uma consideração... Ele tem uma resistência... Um ohm... Muito pequeno... Com volta de 1,2 ohms... Entende?... Ou seja... Ele é muito utilizado... Nos tipos de fontes chaveadas... PWM... Porque ele gera pouco calor... Então... Ela recebe... Um... Pan... Na porta... O dreno... O source conduz... E a parada... Funciona assim... Então... Depende do campo elétrico... Não há contato... Físico... Entre... Esses terminais... Beleza... Desculpa... A sujeira... Limpo aqui a porta... Passo... Passo... O papel... Tá... Foi... E agora... Voltando para a nossa fonte... Está aí pessoal... Acontece o seguinte... Entra a tensão da rede... Física... 110V AC... Ou 220V AC... Entra por aqui... Temos aqui... O fusível... Pressupostamente... De proteção... Aí... Vem... Um capacitor... De poliéster... Aqui... Vem... Um filtro... Uma bobina... Um enrolamento... Contra... Onda eletromagnética... EMI... Vem... A ponte retificadora... Vem... Vem... Um... Seletor de tensão... Ou 110V... Ou 220V... Tá... Temos ali... Um NTC... Mas Rodrigo... O que é esse NTC? É um... Negative Temperature Control... Esse cara aqui... É o seguinte... Ele está ligado... Em série... Com a linha de energia... Mas... Se algum pau acontecer aqui... Na etapa segunda... Ele... Vai aumentar de temperatura... Porque... Aumentar... Quando aumenta a corrente... Aumenta a temperatura... E ele... Como é um NTC... Ele baixa a resistência... Quando aumenta a temperatura... Então... Para quê? Para poder já armar o fusível... A etapa de proteção... Então... Vai passar muita corrente... Ele vai esquentar... E o fusível... Teria que armar... Beleza? Depois disso... Vem... Os capacitores... Eletrolíticos... De alta potência... Que são de filtro... Tá? Tá aí... 220 microfarad... Por 250 volts... Então... São dois ali... Temos... O nosso transformador... Chopper... Que é o transformador... Tá? Não é um... Para baixar a potência da rede... Não... É um Chopper... É um transformador de alta frequência... Trabalha com alta frequência... Que é... Por conta do chaveamento... Pelo... Iniciado... Pelo nosso CI... Vocês veem... Ah... Rodrigo Safonte é chaveado... Olha aí pessoal... Bacana... Ela é single face... Só o top... Mas... Tá aí... Por quê? Não tem nada no verso... Tá aí... Mais uma vez... É só trilha... São só trilhas... Mas... Porque ela utiliza ali... Tá ali... É... Tá aí... Uma lupa... Lá... Aqui tá o nosso CI PWM... O cara... Porra... Mas que bacana... É... A engenhoca... Os caras fizeram... Tipo... Um conector... Que engata... Na placa principal... E tem o CI PWM... Responsável pelo PWM da fonte... Pelo chaveamento da fonte... Aqui... Chaveamento não... Pelo PWM... Geral expulso... O PWM tá aqui... E... Enviam... Para o nosso MOSFET... Ah... De novo... É... O nosso transistor MOSFET... Que tá aqui... Que... Chaveia... Liga, desliga... Liga, desliga... Milhares de vezes por segundo... Levando... Esse chaveamento... Para esse transformador... Que a gente falou que era de alta frequência... E ele funciona da mesma forma... Ele isola... A etapa primária... Da secundária... Tá... Através das suas bobinas... Esses enrolamentos... Esse carinha... Chaveia... Esse... Transformador... E ele induz corrente... No secundário dele... E aí... É... Uma corrente... Retificada... Pelo diodo Schottky... Que tá aqui... Tá... Duplo... Que suporta até 20A... Aí vem todo um toroidal aqui... Pra... Evitar a variação de corrente... Aí... Quando varia... A tensão muito rápido... A corrente não se varia... Por causa do campo magnético... Enfim... A filtragem... Resistores de carga... No final... O ajuste da fonte... Um LED... Liga, desliga... E aqui temos quatro terminais... Que são... É... Dois negativos... Dois positivos... Tá... Pessoal... São dois negativos... E dois positivos... É... E um é o Terra... Terra... Da rede de energia... Que é a que a gente não tá utilizando... Que é um grande erro... Negativo e positivo... E é isso... E pessoal... Essa fonte aqui... O que deu problema... Foi... O transistor mosfete... Então a dica que eu quero deixar é... Sabendo que o princípio de funcionamento é... Ah... Mas Rodrigo... E aí... Deu pau... É essa aqui... Caiu minha varinha... Vou deixar pra lá... Vamos usar a caneta aqui... Então... Rodrigo... Qual foi o problema? Pessoal... A fonte... Não abriu o fusível... Tá... De cara... Não abriu o fusível... Então indicava que não teve curto circuito... Aparentemente... Mas também não gerava 12 volts na saída... Como ela tem que gerar... E o que que é? Pessoal... O fusível não abriu... Mas... O que aconteceu foi que... Examinando a fonte... E sacando o mosfete daqui... Fora da placa... A gente mediu no multímetro analógico... Pessoal... Ah... Esse cara aqui... Nós utilizamos... Esse multímetro aqui... Pessoal... Não arma o mosfete... Não arma o mosfete... Ah... O que? A tensão do gate... Não é suficiente para armar o mosfete... Então... Enfim... Fica a dica do multímetro analógico... E o que acontece? Eu vi... Medi tudo... E vi que o CI PWM... Estava gerando pulso de PWM... Tinha até aqui... Recebendo pulso de alta tensão inicial... Que é a amostra... Que vem... Justamente... Da... Rede de energia... Já retificada... E quando chega aqui... O B+, no capacitor de filtro... Nesses grandões... Está com a tensão de pico da rede... Tá? Mas como assim, Rodrigo? A tensão de pico da rede? Bom, pessoal... Só para vocês entenderem um pouquinho mais... A tensão de pico da rede que a gente fala aqui... É o seguinte... É o seguinte... Imagina vocês... Temos o nosso gráfico... Temos aqui... A tensão... Tá? Eficaz... E aqui... Está... Está o tempo... Tá? Então o que acontece? A tensão da rede... Entra... Vamos botar aqui... Uma linha média... A tensão da rede... Entra... Cadê? Vou botar... Aqui... Desculpa o desenho... Bom... A tensão da rede entra... E aqui a gente tem... O positivo... O positivo... E está errado aqui o desenho... Na verdade tem que descer mais... E o negativo... Tá? Esquece lá... Mas... Beleza... E aqui... Quando a gente coloca o nosso multímetro... True... RMS... Ele mede justamente isso... Ó... A tensão... Eficaz... Da nossa rede... Então... Quando a gente coloca lá... Na rede de 127 Wac... O multímetro... Ele vai medir... Os 120 Wac... Legal... No 220 Wac... A mesma coisa... Mas o que acontece... É... Que nesses capacitores aqui... Entra a tensão de pico da rede... E a tensão de pico... Não é... A... Tensão... RMS... Tá? Da nossa rede... Que é a... Tensão... Raiz média... É... A tensão quadrática... Né? Da nossa... Rede... Aqui... Entra sempre com um pico maior... Pessoal... Vai um pouco assim... Então... A gente tem um outro... Um outro patamar aqui... Ó... E aqui... Não são os 127... Então... A gente teria que medir... Ó... Baseado... Em uma fórmula... Que é... A tensão... Eficaz... É igual... A tensão máxima... Com a raiz quadrada... De 2... Que... Vai ser... A mesma coisa... Que... Isso aqui... Tensão máxima... Que é o que a gente quer saber... A gente quer saber... A tensão máxima... A gente quer saber... A tensão máxima... Vai ser... Igual... A tensão... É... Eficaz... Eficaz... Dividido... Não... Não é mais dividido... Antes... A gente... Então... Como ela mudou... Ela vem para... Multiplicando... Pela raiz quadrada de 2... Pela raiz quadrada de 2... Então... A tensão máxima... Vai ser... Na nossa rede de 127 volts... 127 vezes... Raiz quadrada de 2... Ou seja... Nós vamos obter... A partir daqui... Uma tensão máxima... Uma tensão de pico... Vai ser isso... Aí eu não vou saber de cabeça... A gente pega aqui... A calculadora... E pega... A tensão máxima... 127... Vezes... Raiz quadrada... De 2... Está vendo... Pessoal... Olha... Olha... Quanto é... 179,6... VAC... 179,6 volts alternados... Pessoal... Então... A tensão de pico... É essa... Então... Voltando lá na fonte... Esses caras aqui... Tem que ser... Tem que ser capaz de suportar isso... Tá? Ainda bem que ele vai até 250 volts... Então... Beleza... Essa é a tensão de pico... O nosso multímetro não mede isso... Porque ele mede a tensão... Já... Média quadrática... Que vai dar os 127... Enfim... Legal... Pessoal... E o lance é esse... A gente falava aqui... Da... Da tensão eficaz... Da tensão máxima... Mas... O lance é... Que o nosso MOSFET... Aqui... Tá... Ele vai pegar... A tensão máxima... A tensão de pico da rede... E vai trabalhar com ela... Então... O que percebeu-se... O CI PWM... Que está nessa plaquinha aqui... Ó... Acoplada... A placa principal... Bacana... Ele gerava o pulso PWM... O chaveamento... Mas aqui... Não passava... Esse chaveamento... Tá... Amplificado... Para... O nosso SHOPPER... Que é o transformador SHOPPER... Transformador de alta frequência... O que trabalha justamente com esses pulsos de largura modulada... Bom... Cara... Medindo na placa... Esse... Esse transistor aqui... MOSFET... Que é do tipo... 26... 26... 45... Se eu não me engano... Ele apresentava que estava bom... Então... Tivemos que sacá-lo daqui da placa... Tá... Dessoldamos mesmo... Cadê... Dessoldai... E... Medi... No multímetro analógico... Pessoal... Tirei queda... Medindo no multímetro analógico... Ele mostrou que tem... Que ele está em curto... Entre o gate... Tá... E o source... Com pouca resistência ômica... Mais ou menos uns 10 ohms... Entre o gate e o source... O Rodrigo é uma resistência... É... Cara... Eu vou te falar... Mas... Não abriu o fusível... Ele entrou em curto... Entre o gate e o source... Veja vocês... O gate não tem contato com nada... Ele entrou em curto... Ele está em curto... Tá... E... Não abriu o fusível... Por quê? Por causa dos 10 ohms de resistência... Que ele se manteve... Bah... Não sei... Pode ser, né... 10 ohms... Ele resistiu... E... Pá... É... Dissipou... Porque ele vem todo no dissipador de calor aqui... Sei lá... Ou... Erro da fonte... Erro de projeto... Erro do fusível... Tá... Que é de 5 amperes aqui na entrada... Mas essa fonte... Lembrando que ela gera até 12 amperes na saída... Enfim pessoal... O fusível não abriu... Ou seja... Não apresentou curto-circuito... Não tive a oportunidade de ligar a lâmpada série mais... Liguei... E não pegou fogo em nada... Mas no final das contas... Rodrigo... Qual o problema? Transistor MOSFET... Substituímos por um equivalente... Do tipo... 2324... Me parece... 2SK 2324... 600V... 1,2 ohms de resistência... E é isso... Voltou a funcionar tranquilamente a fonte... Uma fonte que aqui... Na região que a gente está... Manaus... Chega a custar... 150 reais... Tá... Mais a mão de obra do técnico... Que é de 50 pau no mínimo... Para trocar a fonte... É... Isso aí mesmo... A parafusar e desaparafusar... Com respeito a todos os técnicos... Até porque eu sou um deles também... Mas não dessa área... Enfim pessoal... Fiquem de olho no Transistor MOSFET de vocês... A dica de hoje é essa... E ele... É um cara... Mais propício a estar bichado... Depois que vocês conferem que o CIPWM está funcionando... Mas Rodrigo... É sempre o CIPWM que está funcionando? Não... Meçam os componentes que alimentam o CIPWM... Tá... Resistor... Capacitor... E quando o problema é muito grave... Vocês vão ver isso aqui... Puts... É... Isso aí... Tá aí... Um CIPWM... Totalmente estourado... Pessoal... Olha aí... Essa placa... É uma mesma fonte... Funciona da mesma forma... Mas é menor... Tem menos componentes... Tá... Dá pra ver... Até o transformador super é menor... Esse aqui tem um toroide... Bacana... Tá ali... Contra a variação de corrente... Tensão... Na saída... Essa aqui não tem... Mas... Essa aqui estourou... E essa aqui não... E as duas passaram pelo mesmo estresse... Qual foi? Por que foi que essa queimou? Porque entrou um pico de tensão danado da rede de energia elétrica... Essa aqui também... Só que essa... Se foi tudo embaixo... Essa segurou de tal forma que nem o fusível abriu... Mas era o MOSFET... Pessoal... É isso aí... Deixo pra vocês a dica... Espero que tenha sido... Tenha sido útil... Não sei se... Se... Se vocês aprenderam muita coisa... Mas... Falei um pouco sobre o princípio de funcionamento de uma fonte javeada... Temos então aqui ó... Até aqui pessoal... Tudo fonte primário... E a partir dali... Secundário... Muitas vem marcadas... Essa não... Mas então... Aqui ó... Mais uma vez... Secundário... Tá tudo aqui... E aqui ó... Primário... Então é isso pessoal... Vou deixando aí pra vocês mais uma imagem da fonte... Cuidado aí ó... Com esses carinhas aqui... A imagem final... Cuidado aí ó... Com nossos queridos MOSFETs... Olha aí ó... Dá pra ler o modelo deles... Será que vai dar? Vou deixar pra vocês ó... Vamos tentar... Olha aí pessoal... Cuidado com eles e... É isso aí... Rodrigo Costa... Do blog... Eletronicaparatudor.com... .net ou .org... Toca o sininho... Compartilhem esse conhecimento... E eu fico muito grato a vocês que estão por aqui... Tá... Obrigado a todos... Vamos compartilhar conhecimento... Fiquem com Deus... Feliz Natal... E um feliz ano novo... Se a gente não voltar a gravar... Tchau... Audio Jungle... Audio Jungle... Desiaboração... Como você vai fazer... Tem spoilinhação... Pô... ...eleened...